Cada traficante fazendo o seu papel Deixa eu me posicionar Eu tô vendo já o tração de conta do céu E o barulho é o do AK O mais brabo do Youtube é ele mesmo Renan dos Anjos, o astro da putaria Vou jogar granada, cai pra dentro, vai ver, não é brincadeira E quando eles brotarem vai ver eu cuidar que eu Vou palmiar E naquele segundo caveirão nós acabou Quando o Jani chegou eu tava com os amigos Pra que ganho de laje vai um dois comigo Acertei um de cheio e deixei fodido Chefe me ensinou assim Passou na TV ontem que eu tô foradido Pra me pegar tem que passar por vários pico Agora sim eles vão respeitar bandido E nós não ganhamos aí O mais brabo do Youtube é ele mesmo Renan dos Anjos, o astro da putaria E naquele segundo caveirão nós acabou Quando o Jani chegou eu tava com os amigos Quando o Jani chegou eu tava com os amigos Pra que ganho de laje vai um dois comigo Acertei um de cheio e deixei fodido Acertei um de cheio e deixei fodido Chefe me ensinou assim Passou na TV ontem que eu tô foradido Pra me pegar tem que passar por vários pico Agora sim eles vão respeitar bandido E nós não ganhamos aí Fiquei